O Congresso Nacional aprovou ontem um aumento de quase 4 bilhões de reais para o Fundo Eleitoral. A medida faz parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. Esse aumento teve repercussão negativa. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece regras para a elaboração do orçamento do próximo ano. Na versão aprovada nesta quinta pelo Congresso, foi incluído um aumento no Fundo Eleitoral, que passa de 2 para 5,7 bilhões de reais. O dinheiro é distribuído entre os partidos de acordo com o tamanho das bancadas e serve para custear os gastos de campanha, como santinhos, bandeiras, viagens e divulgação online dos candidatos. A única maneira do aumento não sair do papel é com o veto do presidente da República. Se Jair Bolsonaro fizer isso, o fundo volta a ter os 3 bilhões de reais previstos no texto original enviado pelo governo. 70% da bancada federal catarinense na Câmara votou a favor do texto da LDO e, consequentemente, do aumento. Foram eles Quatro parlamentares foram contrários ao projeto. O partido novo apresentou o destaque para retirar o aumento do texto, mas foi vencido em votação simbólica. Não conseguimos pedir votação nominal, que é aquela que o deputado coloca individualmente a sua digital. Porque, para isso, precisaríamos de 31 deputados. E quem podia, acabou não pedindo. Ou seja, a votação foi simbólica, valendo apenas a orientação do líder de cada partido. Com a repercussão negativa, diversos parlamentares usaram as redes sociais para dizer que queriam apoiar o destaque. O argumento foi rebatido pelo vice-presidente da Câmara, que conduziu a votação. É muito fácil, depois da votação simbólica, ir para a rede social dizer que votou contra e tentar transferir responsabilidade. O aumento repentino causou revolta na Associação Comercial e Industrial de Chapecó. Ampliar o fundo eleitoral com essa proporção é algo imoral, é algo antiético também, porque afeta todos. Para a ONG Contas Abertas, que fiscaliza o uso do dinheiro público, o custo das eleições já é alto. E deve ficar ainda mais caro depois da manobra do Congresso Nacional. O que se espera agora é que o presidente da República vete esse valor absurdo, embora isso não seja de todo muito certo. Por quê? Porque parlamentares que apoiam o presidente da República acabaram votando favoravelmente à aprovação da Lei de Atrizes Orçamentárias e, consequentemente, a esse valor do fundo eleitoral de 5,7 bilhões, o que é uma aberração. Então... Então... Então...